Olá a todos, hoje nós vamos falar sobre o programa Pronaf. Sem dúvida, o programa para quem trabalha com extensão aqui no Piauí, no Nordeste de maneira geral, que são estados que possuem pouca tradição em estar realizando projetos e está oferindo crédito, o Pronaf se destaca nesse cenário, também porque é um crédito voltado para um público de menor poder aquisitivo. Apesar de serem agricultores rurais, eles geralmente estão um pouco à margem das grandes linhas de crédito. O Pronaf veio aí para solucionar esse gap e diminuir essa diferença e colocar o dinheiro na mão do pequeno produtor rural. O Pronaf consiste no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e tem como objetivos estimular a geração de renda, melhorar o uso da mão de obra familiar por meio do financiamento de atividades e serviços rurais agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou em áreas comunitárias próximas. Observem que ele não veda para serviços exclusivamente agropecuários, onde aqui os não agropecuários vão se destacar principalmente a agroindustrialização e também não veda que o espaço seja exclusivamente rural. Pode ser beneficiário desse programa quem vive em áreas contíguas, áreas próximas ao meio rural. O Pronaf foi criado em 96, através do Decreto de 1946, de 28 de junho desse ano, 1996, e ele foi fruto de uma intensa participação das organizações relacionadas à agricultura familiar. Essas lutas, essa participação, acabaram culminando também com a criação da Lei nº 11.326, no ano de 2006, onde se estabeleceu, onde se caracterizou, onde se definiu mais pormenorizadamente o que é a agricultura familiar através da Política Nacional de Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. Esse programa Pronaf, ele é um programa que nós podemos dizer que ele está consolidado no Brasil. Em uma publicação de Bianchini, onde ele fazia um relato dos quase 20 anos do programa, ele observou que havia no Brasil 3,5 milhões de contratos ativos relacionados ao Pronaf, que já haviam sido aplicados 56 bilhões de reais nesse programa, presente em 4.963 municípios brasileiros, e só financiamento de tratores, já havia mais de 50 mil financiamentos para a aquisição de tratores. Então, realmente, paulatinamente, esse programa está atingindo muitas famílias e transformando realidades. É um programa muito interessante. Quem pode se beneficiar desse programa? Agricultores e produtores rurais, que compõem as unidades familiares de produção rural, e que comprovem seu enquadramento nessa categoria, através da Declaração de Aptidão Pronaf, ADAP, ativa. Explorem parcela de terra na condição de proprietário, poceiro, arrendatário, comodatário, parceiro, concessionário do Programa Nacional de Reforma Agrária, que entra nos assentamentos, ou permissionário de áreas públicas, que residam no estabelecimento ou em local próximo, não detêm uma área superior a 4 módulos fiscais. E, no mínimo, 50% da renda bruta familiar deve ser originada da exploração agropecuária e não agropecuária, mas do estabelecimento. Aqui nós vamos abrir um parênteses para explicar um pouco o que é o módulo fiscal. O módulo fiscal é uma unidade de medida em hectares fixada para cada município, considerando os seguintes fatores. O tipo de exploração predominante no município e a capacidade de obter renda com a exploração predominante, além de outras explorações que possam existir no município e que sejam significativas em funções da renda ou da área utilizada. Vamos traduzir isso aqui. Municípios mais próximos de grandes metrópoles, com maior capacidade de venda, comercialização, onde o preço agregado pode ser mais elevado, teoricamente necessitam de uma área menor para gerar uma renda maior. Então, municípios mais próximos das metrópoles possuem um módulo fiscal menor. Já municípios mais afastados, que eles necessitariam, teoricamente, de uma área maior para obter a mesma renda, porque vai ter mais dificuldade de comercialização, logística, viagem para entregar os produtos, etc. Então, esses municípios, eles têm um módulo fiscal maior. Por exemplo, São Paulo, que no Brasil corresponde à maior metrópole, tem um módulo fiscal rural de apenas 5 hectares. Teresina no Piauí de 15, campo maior, apesar de estar próximo a Teresina, já aumenta para 55. Se nós formos lá para o sul do estado, lá para Oruçuí, mais afastado das grandes metrópoles, um módulo rural é de 75 hectares. Então, se um produtor vai solicitar a DAP e ele pode ter até no máximo 4 módulos fiscais para se enquadrar como agricultor familiar, em São Paulo, se ele tiver 21 hectares, se ele passar da área de 20 hectares, que corresponde a 4 módulos, ele já não pode ser mais enquadrado como agricultor familiar. Enquanto, se ele for lá para Oruçuí, ele pode ter até 300 hectares, que ele ainda vai ser considerado agricultor familiar. Então, isso aqui vai para cada município. Então, você consegue achar esses módulos fiscais no site da Embrapa. Você pode verificar, de acordo com o município que você está realizando o projeto, qual é o módulo fiscal daquele município, se aquela família se enquadra como agricultor familiar. Continuando, os beneficiários, que têm o trabalho familiar como predominante na exploração do estabelecimento, se utilizar a mão de obra contratada, deve ser em número menor ou igual ao número de pessoas da família envolvidas com a atividade. Então, se eu sou produtor rural, e eu e minha esposa trabalhamos na terra, eu posso contratar até dois funcionários, que eu ainda estou enquadrado como agricultor familiar, e posso ser beneficiário do programa do Pronaf, e que tem uma renda bruta familiar nos últimos 12 meses, no último ano, dentro de uma produção normal, que antecede a solicitação da ADAP de até 360 mil reais. Acima desse valor, eu já tenho que procurar outro programa. Ainda podem se encaixar nesse perfil do Pronaf, pescadores artesanais que se dediquem à pesca para fins comerciais, aquicultores que explorem área não superior a 2 hectares de lâmina d'água, e quando essa exploração for em tanque-rede, que ocupem até 500 metros cúbicos de água, silvicultores que cultivem florestas nativas ou exóticas, e que promovam o manejo sustentável daqueles ambientes, extrativistas que exercem o extrativismo artesanalmente no meio rural, excluindo garimpeiros, integrantes de comunidades quilombolas, rurais e povos indígenas, demais povos e comunidades tradicionais também podem estar sendo incluídos no Pronaf. As finalidades são as mesmas de maneira geral, relacionadas ao crédito rural, que são custeio, investimento e industrialização. Mas aqui tem um detalhe um pouco diferente, que esse programa também pode financiar integralização de cotas partes. O que é isso aqui? É um estímulo a associativismo e cooperativismo, estimulando a formalização no setor rural. Aqui nós vamos falar um pouquinho de limite de crédito, mas isso aqui é o limite total. Esse limite vai variar de acordo com as linhas de financiamento. Então aqui nós vamos dar só uma ideia de maneira geral, mas quando você for realizar o projeto, você tem que observar dentro da linha do projeto, do programa, qual é o valor máximo para cada tipo de investimento desse, para cada tipo de crédito desse. Então o limite máximo para custeio que o Pronaf pode financiar é até R$ 250 mil. E para investimentos em projetos relacionados à adoção de práticas conservacionistas, formação e recuperação de pastagem, implantação de estruturação de captação e armazenamento de água, instalação de estrutura de cultivo protegido, ampliação e construção de armazéns, aquisição de tanques de refriamento de leite, o valor máximo é até R$ 16.500. Para projetos de investimento em suinocultura, avicultura, fruticultura, carcinocultura e aquicultura, o limite é até R$ 330 mil. Para demais empreendimentos e finalidades, o limite é de até R$ 165 mil. Mas como eu falei para vocês, não se fixem nesses valores aqui, é só uma ideia. Porque esse valor, bem como as taxas, vão variar conforme as linhas. Essas linhas aqui que eu estou apresentando para vocês, eu peguei no BNB, mas essas linhas não são estáticas. Tanto podem surgir novas linhas, como elas podem ser extintas. No momento de realizar o preenchimento no programa do BNB, e você tem que baixar o programa específico para cada linha, o BNB é um pouco chatinho nisso aí, que para cada linha de crédito ele tem uma planilha de preenchimento. Você tem que preencher a planilha de acordo com essa linha. Então, eu vou só citar aqui algumas, mas no momento de realização você tem que verificar quais são as que ainda estão ativas. Então, já existiram. Pronaf Grupo A, AC, Grupo B, Pronaf Mulher, Pronaf Mais Alimentos, Pronaf Custeio, Pronaf Semiado, Pronaf Agroindústria, Pronaf Jovem, Pronaf Custeio da Agroindústria Familiar, Floresta, Agroecologia, Eco, Pronaf Produtivo Orientado, Pronaf Microcrédito Produtivo, Grupo A. Além desses programas, nós temos outras linhas de crédito dentro do BNB que não são exclusivas para a agricultura familiar, mas que o agricultor familiar também pode se encaixar. Depois eu vou mostrar para vocês em outra aula essas outras linhas. As taxas variam entre 0,5 ao ano até 5,5 por ano. E algumas dessas linhas, caso você seja adimplente e pague em dias, você tem um desconto no valor para amortizar essa dívida. Por hoje era só e até a próxima aula.